Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem Bom dia gente, eu estou aqui no sítio do Arruda Mostrando um sítio para vender de Petrone Há uns dias atrás gente, eu fiz um vídeo aqui Aí ele vendeu, mas parece que depois não deu certo o negócio Aí ele pediu para eu filmar de novo que ele vai vender Parece que o rapaz comprou, aí não deu certo o negócio que ele tinha feito antes Para pegar o dinheiro para pagar esse sítio Aí ele, o rapaz devolveu Eu vou ali mostrar, mas na frente ali, alguns cantos ali E Petrone está para chegar aí, que ele marcou comigo de seis e meia E ele não chegou ainda, que ele também trabalha muito Aí eu vou aproveitar, eu vou aqui mostrando aqui Umas partes aqui, aqui é nove hectares E tem outro vídeo mostrando a terra todinha, mas para trás Vou mostrar aqui, umas partes aqui para vocês verem Ele tem um posto de água doce Tem 60 milheiros de palma plantada, ele falou Mas quem for comprar vem aqui confirmar, conferir o que eu estou dizendo Tem muita palma plantada Aqui é por trás da casa dele, que eu estou arrudindo Mas não vou mostrar a terra toda não, vou mostrar uma base para vocês entenderem Ali é uma pocilga ali, que criava os porcos dele É, debaixo de um pé de um buzeiro É que, gente, não está muito verde Porque aqui já estamos em setembro Aqui nunca chega, nunca chega verde aqui, esse ano em solidade O ano passado, nessa época Nesse mês, já estava todo mundo que cria gado Queimando o chique-chique para os animais Esse ano ainda tem muita comida para os animais Gente, aqui do outro lado ali, se eu não me engano É que eu não lembro do canto que eu vi, imagino Tem um posto de água muito boa, viu No outro vídeo, se vocês voltarem atrás, vocês veem Aqui é uma descidazinha aqui Vou mostrar a barragem ali E é nove hectares, toda cercada, nove décis de arame E daqui para a solidade, dá entre onze e treze quilômetros Essa média Pronto, eu pus-se ali, ó No dia que ele veio, tirou água Eu vi que a água é boa, é mais doce do que salgado É água boa mesmo Não é mineral, não é porque não tem, é difícil Aqui as mangueiras não tem que usar, ó Que choveu esse ano O posto é aqui, ó Olha aí, ó Aqui, acho que é a base que estava bomba Alguma coisa assim, não sei Aqui passa aqui Uma baixazinha aqui, vai passando E corre água para o barreiro quando chove Aqui eu vou mostrando a vocês Eu ando um pedaço, mostro uma parte Aqui é uma barragem aqui, ó Ali é a cerca da divisão, viu O telefone eu vou botar na tela O valor eu vou botar na tela Porque eu não sei o valor, eu tenho que ligar para ele Parece, eu não tenho certeza não Porque ele vai botar mais barato do que da outra vez Da outra vez ele pedia 90 mil reais Mas eu acho que ele baixou Porque ele está precisando de vender Aqui é a barragem, o capim elefante Aqui é a divisória aqui, ó Do outro lado já li outra pessoa Os vizinhos aqui são bons Ele disse que é tudo garantido E no final nós vamos mostrar a casa que tem lá Ó gente, tem palma aqui, ó Tem palma em vários cantos Aqui lá, gente, tudo palma plantado Palma nova Se eu não me engano foi plantado esse ano Ou foi no final do ano passado Eu lembro o que ele falou no outro vídeo Tem a semente de capim elefante Ó gente, lembrando mais uma vez É de 11 a 13 quilômetros para Soledade Na Paraíba Soledade fica perto de Campina Grande A 54 quilômetros Aí você chega na cidade de Soledade Aqui na Paraíba Aí você pega ali o armazinho de Paraíba E segue direto Embatendo nesse sítio O pessoal vai ensinando Você liga para o cara, viu Para Petrônio Aí você vem para aqui Aí o pessoal diz Por que tu bota muito, Dinha? Repete muita coisa Porque, gente, eu boto o telefone Uma, duas, três, quatro vezes Tem gente que ainda liga, viu É por isso Ó gente, aqui é outra divisória Do outro lado, é de outra pessoa Tem uma porteira aqui Mas o canto que ele entra mesmo É de lado Na estrada grande Eu vou mostrar já Olha aqui a cerca da frente Qualquer detalhe, gente Não precisa perguntar a ele Que eles vão lhe dizendo, viu Eu já estou em outro canto Esse lado aqui, gente É o lado que tem mais palmas Esse lado da terra Aqui, ó Vai para a casinha dele Aí esse outro lado aqui Que eu vou mostrar É dele também No outro vídeo eu ando esse roçado todinho Mas é muito grande Todinho assim Quem quiser plantar uma palma Está do mesmo meu jeito Terra sim, gente Tem areia Tem maçã, mano Vim olhar para vocês verem aqui Aqui é na região Sinto Arruda O Arruda de cima Negócio assim Eu sei que vocês Perguntem a ele, viu Ele não está aqui para dizer Olha aí a terra Lá naquela mata Do outro lado para lá Já é de outra pessoa Tem, parece que é sete Carimbuseiro É nove Aqui é uma divisória também Vamos ver quantos filhados Tem um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aí a entrada do sítio Está ali na frente Aí esse roçado aqui Vocês Quiserem ver de completo Está no outro vídeo Mas ele é assim Todinho, a metade da terra Tem passa energia aqui dentro Tem transformador de calor Para vocês entenderem melhor É porque o sol está pegando Mas lá na frente Onde vocês estão vendo É a entrada Viu Aí eu venho de lá Venho de lá Passo por aqui Por essa entrada aqui Aí passo esse corredor aqui Ali é a porteira Eu vou entrar para a casa dele Aí essa parte aqui É toda de roçado Que é para ele soltar o gado dentro Criar pastas Plantar milho Fazer silage Aqui ó Lá vem eu Vou entrando De soldado Vou chegar aqui nessa porteira Envolto na moto por aqui E vou Aí aqui A divisada que eu mostrei Agora com dez filhos de arame A maioria planta de palma É onde tem um poço Tem a barragem aqui Viu Tem a casinha que eu vou mostrar agora Aqui eu vou subindo na estrada Aí aqui eu estou mais ou menos no meio da terra Aí para cá É onde ele solta o gado Ou planta milho E para cá Aí volta para a estrada Aí aqui está a palma plantada Tem sessenta milheiros Ele falou plantada Você se informe dele Eu estou aqui só para mostrar o que tem Os detalhes é com ele Que é o dono Deixa eu falar um pouco Ligado Para vocês E verem na terra com mais detalhes Do outro lado É onde ele solta o gado Vamos até a casa dele agora Energia Passa dentro Documento ele disse que é comprando e passando É no nome dele Se foi ele que comprou É comprando e passando Por nome da pessoa Tem um galpãozinho de frango ali Dá para criar umas galinhas Galinha poedeira Que ele criava frango Matava e vendia Aí também que a ração subiu muito Desanimado mais A divisora pega uma parte de arame E pega uma parte de cerca de faxinha Aí você está aqui na casa dele Do lado da palma Aí quer ver o gado Que está solto O gado é desse lado Tem uns pés de coqueto Tem uns pés de fruta Tem pés de limão Pouca mas tem Não tem como mostrar Que está fechada a casinha dele A energia aí Pedra na mão Olha os cantinhos Que está fazendo aqui Um armazinho Aqui é uma cocheira Para os bichos aqui Com meio ração Tem uma cisterna Toda com bica A casa é só dar uma rebocada Zinha nela Fica boa Pede pepino Gire um novo Pede seligora aqui plantada Esse maroquinha Vê esse fogão Ele leva na hora Vou começar ali Pede cerola Pé de limão Está carregado Vamos mostrar o armazenzinho Aqui é palma Que está aqui no lixo Esse aqui é o lado da casa O lado da palma Pé de goiaba ali Outras frutas também Graviola Mais acerola Pé de manga Aqui é a estrutura Para aumentar o galpãozinho Você vê um galpãozinho Desse aqui Mais gachada Para fazer isso Vocês não imaginam Aí Vai no galpãozinho Aqui Uma estela Está no ponto de criar Tem lâmpada dentro Tem energia ligada Tem cabo Tem uns equipamentos Desse comer ração Isso é caro também Você dá uma limpada E criar galinha Aqui dá para você criar Uma vaca leiteira Já tem palma plantada É só estirar uma palma Queria criar umas galinhas Soltas para vender Algum ovo Queria também Agora quem for comprar Vai devagarzinho Não vai de uma vez Logo não Tudo na vida É um passo Atrás do outro Não dê dois passos Não que você Abra uma distensão Na virilha E passa um cara Ter para você andar Aqui está faltando Na verdade Só um cavaleiro Que quer levar para frente E organizar Terra boa Ele plantou um pé de manjo Aqui A terra é assim A terra daqui é assim Ceará Ela fica todinha assim Vou dar um rodapé assim A cisterna A casa Os pés de coco Os vizinhos Aquela casa branca Lá em cima É dom a tia dele Estamos aqui No terreno da casa Para ver esse vídeo Se inscreva no canal De universo Deixe o like E compartilhe Vamos ajudar esse canal A crescer Para a gente fazer Trabalho social A gente vai ajudar as pessoas A intenção minha É de chegar a 100 mil Daqui para dezembro Que seja a vontade de Deus Se for a vontade de Deus Vamos chegar ao passado Deus é quem sabe O que eu vou fazer Fazer muitos vídeos Se Deus quiser Por favor Cada um de vocês Que pedir a cada pessoa Desse canal Para se inscrever No celular de um amigo Você tem 70 mil Olha Não sei se eu te cheguei 140 Só se eu chegar Num amigo seu E dizer Vamos se inscrever No canal de Dinha Para ajudar o trabalho social Aí você vai Pega o celular dele Com a autorização dele É claro E vai Aí pega assim Aí fala assim Esquece no canal De universo Aperta no sininho Sabe por quê? Porque aí o cara Não quer nem assistir Mas de repente Quando ele Aperta no sininho O vídeo chega para ele Aí ele vai Fica interessado E vai assistindo o vídeo Vai entendendo E vai crescendo E vai vendo os trabalhos sociais Porque no meu É Vai ter comédia Trabalho social É Pega de banho no mato História de gente idosa No sítio De vaqueiro Venda de sítio É Várias coisas Vai ter de tudo Vai ser um Canal meio doido Sabe? Mas vai ter de tudo Agora simplicidade Eu garanto Que não vai faltar não Honestidade Humildade Desse canal No momento que eu tiver Subir para a cabeça Esse canal E eu começar a ficar orgulhoso Eu quero mesmo Eu peço aí a Deus Que tire ele de mim Não quero não Não quero nada Para mudar a minha vida Só quero que Deus me deixe Se for para eu continuar Com os pés no chão A cabeça pode ir até para as nuvens Mas os pés tem que estar pregados no chão Aí resumindo Eu vou só dizer aqui mais uma vez Aqui tem Uma barragemina 60 mililitros de palma plantado Tem um galpãozinho de frango Tem a casinha dele Que eu mostrei agora Tem essa cisterna Toda cercada No ponto de plantar palma Não tem que estar desmatando Aqui já tirou Não tem que estar desmatando Tem uma plantação assim Uma plantação assim Vamos dizer assim Não é plantação É porque tem pé de jurema ali Que nasce nativamente Tem pé de embuzeiro Tem de seta nove Viu? Bom, aí O documento É dele mesmo Ele comprou esse cito Não foi de herança Porque a vez Porque tem a ver herança Porque a vez O documento não está pronto Mas ele comprou Passou Não tem isso aqui não Não tem enganche não Viu? E fiquem todos com Deus E até um próximo dia Se Deus quiser